Quis saber quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou, de quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficar sós, Teu lugar, mas tua ausência em mim, tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi. E de novo vieste em flor, te desfolhei, e depois do amor, e depois de nós, o adeus, O ficarmos sós, ficar, 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 ficar depois do adeus. E aí, não dá, né?